Cristo Jesus é a estrela que lá do céu conduz O santo peregrino ao reino da eterna luz Cristo é a estrela que há dos teus fiéis Somos os teus remidos Glória ao rei dos reis É Jesus Cristo a senda Da celestial cião Pátria muito desejada Onde teremos galardão Cristo é a estrela Guia dos teus fiéis Somos os teus remidos Glória ao rei dos reis Caminho é verdade E vida é Jesus Por ele nós teremos Introdução no lar de luz Cristo é a estrela Guia dos teus fiéis Somos os teus remidos Glória ao rei dos reis Somos os teus fiéis Amém.